Oi, divas! Tudo bom? Olha só, tô bem derviquinha aqui, bem travesti, que eu fiz essa make agora pra postar nos meus stories no Instagram, né? Aí eu falei assim, ah, eu tenho que gravar vídeo lá pro canal, vou aproveitar essa make mesmo, não vou tirar a make pra gravar nada. É bom que vocês já se interessam e vão lá no meu Instagram, entendeu? Vê as transformações que eu faço, tá? Então se você for lá, tu já me segue, tá? E se tu for nova por aqui, também seja bem-vindo ao meu canal. Meu canal é sobre fibras orgânicas, sobre make, mas a gente foca mais em fibras aqui, tá? Então pode fuçar aqui meu canal, pode ficar à vontade, tem muita dica boa, pode maratonar aí o canal, tá? Fica à vontade, eu quero ver vocês fera, não cabelo orgânico, tá? E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um rabo de cavalo liso. Eu já ensinei aqui no canal a fazer o rabo de cavalo cacheado, ele tanto alto... Gente, a minha lente tá saindo do lugar? Então não se assustem, por favor. Eu não sei por que que ela está assim. Eu ensinei pra vocês a fazer um rabo de cavalo alto e um baixo. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem o alto mesmo, só que liso, tá? E aí o que que eu vou precisar? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser meu baby hair. Vou usar uma pomada pra tranças, tá? Essas pomadas assim, ó. Essa daqui é tela do caçulinha, mas você pode usar gel cola, qualquer outra pomada. Essas pomadas de barba mesmo que os homens usam, então você pode estar usando. Aí eu vou fazer meu baby hair. Pronto, o baby hair tá aqui, ok. Agora eu vou pentear. Se você tiver cabelo cacheado, cabelo ondulado, que não esteja lisinho, É ideal é você fazer, é escovar o seu cabelo, passar uma prancha, tá? Passa uma prancha, deixa ele bem lisinho, pra quando você for esticar o cabelo, não ficar com nenhuma ondulação, que aí não vai precisar você usar tanto gel pra deixar ele bem esticado, sabe? Tem esse gel, como eu falei, vocês podem usar gel cola, tá? Esse gel aqui é um gel pra fibras orgânicas, então ele não fixa tanto, porque ele é um gel de fibra, mas você pode usar um gel cola, que vai ficar bem melhor. Só não usa pomada, porque vai deixar esbranquiçado. Vou pegar uma escovinha, essa escovinha aqui, ó, escovinha de unha, mas você também pode usar escovinha de roupa, ou uma escova mesmo, aquelas redondas, de escovar o cabelo. E vou trançar a ponta toda. Eu vou usar o Fada, que é o Fada da Fashion Idol. Tem resenha dele aqui no meu canal, tem resenha, tem lavagem, tá? Tem colocação, que eu coloquei ele no ponto americano. Então tem um monte de informação aqui no canal sobre esse cabelo, então eu não vou falar muito dele, tá? Não vou falar nada dele, não. E olha a textura desse cabelo, gente. Ele é muito maravilhoso. Olha isso. Vou colocar um grão pra ficar mais seguro. que aí o grão pra ficar aqui na tela e eu vou fixar aqui no cabelo. Fixei no cabelo. Agora eu vou começar a enrolar. Vai enrolando a tela, mas vai enrolando e vai subindo. Vai colocando e vai agindo. vai ajeitando, tá? Porque ele vai enrolando. Aí na última volta, eu vou colocar outro grampo pra fixar. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Essa tela já tá bem maiorzona, então não dá pra me fechar aqui, ó. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas ficou bonito. Eu gostei. Então eu vim mostrar para vocês. Mais ou menos a técnica. Agora a questão de quantidade. Vocês vão usando. Vão testando. Para ver quantas telas vocês vão achar que é necessário. Para preencher. E é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Tu já sabe né. Deixa aí seu like gente. Que isso me ajuda. O meu vídeo ser levado para mais pessoas. Tá bom. E é isso meninas. Não esquece de se inscrever. Se tu não for inscrita. Se inscreve gente. Por favor. Tá bom. Deixa aí seu like. Compartilha com alguma amiga. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo. Tchau, tchau.